Sou o Venom, prazer, eu sou o vilão Eu sequestro as criancinhas, não pode dar mole não Não deixa sua criança sozinha não Se eu encontrar ela sozinha, eu levo pra minha prisão Sou o Venom, prazer, eu sou o vilão Eu sequestro as criancinhas, não pode dar mole não Eu tô vendo uma na praça felizão Vou pegar essa criança, ela não vai brincar mais não Vilão parado pode ficar, que palhaçada Acredito que tu tentou pegar, eu não vi nada Pode deixar agora eu vou te pegar Vai pra prisão e nunca mais você vai sair de lá Sou muito rápido, não vai me pegar, nem adianta Todo tomto você vai ficar, essas suas teias Não vai conseguir acertar, corro de mais uma hora Eu já tô aqui depois do turno Ele corre rápido e não para, eu já tô ficando tonto Ele corre rápido e não para, 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 para Ele corre rápido e não para, eu já tô ficando tonto Ele é muito rápido e não para, 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 para Preciso de ajuda capitão, eu tentei pegar o Venom Mas ele é muito bom, muito bom Pode deixar que eu tive um plano bom Pegar uma boneca dessa para distrair o vilão Coloquei ela parada aqui no chão Só espera a hora certa para eu tacar o escudão Uma criança eu tô vendo ali no chão É mais uma criancinha que vai pra minha prisão Olá o Venom tá indo pegar, essa é a hora Vai capitão não pode errar, acerta logo no chão O Venom foi parar, escuta o balanço e os heróis acabam de ganhar Os heróis sempre vão ganhar, não adianta Os heróis sempre vão ganhar, não adianta Os vilões na prisão vai parar, o Venom foi parar E o capitão lhes vou te pegar, e o mundo, o mundo, a gente vai salvar